Olá pessoal, aqui é Pedro Gonzaga no Instantâneo. Hoje o nosso assunto é a carta do Peru Vaz de Caminho. O ano é 1500. Estamos nas caravelas de Cabral, chegando a este continente imenso, aquela época desconhecida, evidentemente, e mais do que isso, sequer mensurado em sua longa extensão. Estamos com este navegador português, com suas três caravelas, e junto a este navegador está o escrivão de Dom Manuel, importante guardar este nome, Dom Manuel, já apareceu em algumas questões, rei de Portugal à época, para quem caminha e escreve a famosa carta. Esta carta é um documento que permaneceu secreto, uma visão de alguns perdidos ao longo de três séculos, ela registra justamente este primeiro confronto entre os portugueses que chegaram aqui e o que eles encontraram na Terra. Imaginem vocês que nos assistem, como descreveriam o abacaxi para um amigo, caso nunca tivessem visto um abacaxi. Pode parecer um assunto estranho, mas este foi um assunto muito debatido em vários documentos e cartas da época, porque é uma fruta bastante estranha, ela parecia ser uma fruta real graças à sua coroa. Este tipo de curiosidade compõe boa parte desta literatura informativa. não poderia ser diferente com esta que é a principal peça da literatura informativa, que é a carta do caminha. É importante para o aluno que se prepara para os vestibulares, também para o Enem, lembrar que esta carta tem algumas peculiaridades. A primeira delas, e isso elimina a dificuldade de boa parte das questões feitas sobre o assunto, é lembrar que havia uma espécie de hierarquia na carta, levando em consideração aquilo que era importante para os portugueses, e especialmente para a coroa portuguesa. A primeira coisa que a carta mostra, como muitos outros documentos da mesma época mostram, é este interesse, aquilo que se chama de fome de ouro, que os navegadores traziam. Há um encontro, claro, do Pedro Álvares Cabral com os índios, há uma certa indicação dos índios de que aquelas pedras que Cabral levava podem ser encontradas na terra, mas esta visão do ouro, da prata ou de outros minerais não é uma visão garantida àquela altura, e logo Caminha começa a elencar, então, outras questões que são fundamentais para esta literatura informativa, e para a carta em específico. A segunda coisa que aparece, e este será um tema muito forte desta literatura, é a nudez das índias. Isto era algo completamente desconhecido para um europeu médio. Eu digo que um europeu comum, um comum dos marujos, comum dos navegadores deste barco, jamais havia visto um corpo de mulher nua. Isto é uma fantasia que muitos homens da época deveriam ter, e jamais realizar, se não em condições muito, muito remotas ou mesmo perigosas. E ali estavam todas aquelas criaturas sem vergonha nenhuma de estarem nuas. Esta é outra questão importante, a ausência de vergonha em deixar-se ver nu. Lembrem vocês que a Europa ainda está, e seguirá durante muitos séculos ainda, sob a ideologia ferrenha da Igreja Católica, e logo em seguida da Contra-Reforma, ou seja, esta visão da nudez, ela deveria ser pecaminosa. E aí está este lugar, onde não há pecado em estar nu. No entanto, vejam que há, nesta ocasião, este choque. Choque fundamental para esta literatura. Qual seja, a nudez das índias torna-se um tema. Não apenas de peru vaso de caminho, mas vocês verão que nos nossos próximos encontros, também dos viajantes que aqui estiveram. Então vejam que nós vamos numa certa ordem. Em primeiro lugar, nós temos essa ideia da ausência de bens materiais visíveis. Num segundo momento, a nudez das índias se estabelece como um elemento central. O terceiro ponto disso está ligado à própria ideia da nudez das índias, e também com a ideia de colonização da terra, que é a riqueza natural das águas, a qualidade do ar, do clima, e essa extensão de terra que parece ser muito maior do que a visão pode abarcar. Este sentimento de natureza perfeita cria a ideia do Éden do Novo Mundo. Um lugar onde nós poderíamos começar de novo a civilização. E esta ideia de colonização também já se mostra presente na Carta do Caminho. O quarto e último elemento, então, recuperando, nós temos ali aquela ideia das riquezas minerais, a ideia da nudez, a natureza, vem então, claro, aquilo que a ideologia da época sustentava, qual seja, que se Dom Manuel, que se a Alteza de Portugal, tinha uma missão segura a cumprir neste novo mundo, esta missão seria catequizar os índios ali presentes. E essa ideia de catequização nos levará ao nosso próximo encontro, onde falaremos, num lado dos viajantes, e no outro da obra do nosso padre Anchieta, primeiro autor, digamos assim, preocupado especificamente em produzir literatura no Brasil. Pronto. Já descomplicamos a ideia da Carta. Um lembrete final, para você que me assiste, é o seguinte, esta ideia de natureza, de índios, de nudez, de catequização, ela pode ser retomada por todo e qualquer autor da língua portuguesa daí para frente. E isto o Enem poderia usar em uma das suas questões em que nós comparamos uma ideia de Brasil nos nossos dias com essa ideia de Brasil desses colonizadores. Olá, pessoal. Aqui é Pedro Gonzaga, no Instantâneo. Hoje o nosso assunto é a Carta do Peru Vaz de Caminha. Vocês devem lembrar que o Caminha... Chegou o as... É, oh, blupa. Tchau, tchau.